Chefe, depois que o senhor me obrigou para se dizer eu fazer o exame da próstata, chefe, bandido não pode fazer esse tipo de exame não, chefe. Eu não falei para o senhor que eu não poderia fazer aquele exame, o exame da próstata, chefe. Não, a outra parte do bandido fica todo tirando a maior onda comigo, chefe. Não, chefe, é porque fica todo mundo me zoando, chefe. Olha que eu sou um bandido especial. Olha o meu wi-fi qual é, chefe, olha. O senhor sabe que um wi-fi igual o meu não tem um bandido que tenha um wi-fi desse, não, chefe. Então eu sou um bandido especial. Não, chefe, não, tudo bem. É, eu quero, mas chefe, que bom exemplo, chefe. A quem é que eu vou dar bom exemplo, chefe? Eu tenho que fazer o exame da próstata para poder dar bom exemplo, chefe. Que é isso, chefe? Que é isso? Oi? Para os meus filhos? Chefe, filho de bandido, tem que ser bandidinho, é tudo bandidozinho. Como é que eu vou ter, é bom ficar, chegar a 100 anos? Aonde for, chefe, o senhor já viu um bandido chegar em 100 anos, chefe. Bandido que é bandido, não chega nem a 30, chefe. Como é que eu vou querer que esse povo meu vá chegar em 100 anos, chefe? Não. Meu wi-fi é de luxo, chefe. Eu fico considerando até, é por isso que eu amo a polícia, eu digo que eu gosto da polícia. É modiço, chefe. O meu wi-fi é de luxo. Aonde eu chefe, todo mundo para e repara. O meu wi-fi é de luxo. Tá bom, chefe, tá. Tá, não, vai dizer o senhor que eu ia fazer, eu vou fazer. Mas olha onde eu passo, o bandido fica tudo. Olha o cara que vai fazer, olha o bandido que vai fazer o exame da próstata. Olha o bandido que vai fazer o exame da próstata. Então eu quero me convidar, fui até para a televisão já, chefe. Para me falar sobre eu ir fazer o exame da próstata. Isso é demais, isso é muito humilhante, chefe. Aqui é o bandido tripa seca, chefe. Aqui é tripa seca, eu vou virar na gotinha. Eu gosto quando o senhor me chamou de fazer esse serviço, mas é diferente, chefe. É serviço diferente. Não tem que fazer o exame da próstata, mas tá bom, chefe. Outra hora a gente conversa, chefe. Outra hora a gente conversa, tá bom? Tá bom, tá. Tripa seca de ligão. Canto de ligo, canto de ligo. Tchau.